O vídeo de hoje é o Maqui e Fala. Oi gente, nossa, eu tava morrendo de saudade de fazer um bate-papo assim com vocês, minha vida tá uma correria, então eu decidi fazer o Maqui e Fala, então eu vou me maquiar, mostrar os produtinhos que eu tô usando e conversar, bater um papo com vocês sobre as coisas que aconteceram aí nesses últimos meses, então vamos começar. Bom, então eu tô sem nada no rosto, tomei banho, lavei o rosto, passei um hidratantezinho e agora eu vou começar com o primer. Esse aqui é o primer anti-oleosidade da Make B, de Boticário, e eu acho muito bom, gente, os produtos de pele do Boticário são ótimos, eu vistei lá a fábrica deles, é bem incrível mesmo, eles têm uma super tecnologia. E gente, eu tô adorando a interação de vocês, porque assim, não é segredo que eu não sou tão boa assim em maquiagem, né? E eu gosto de maquiagem muito levinha e tal, natural, aquele glow, e às vezes fica, tava ficando, minha pele tava parecendo oleosa nos vídeos, e não tava oleosa, é que acho que era porque eu tava usando os produtos errados pra gravar. Então eu pedi ajuda e vocês me deram várias dicas, inclusive pra usar bastante primer, esses anti-oleosidade, que dão um efeito mais pele de boneca. E também uma base mate, que eu tô usando, essa mate Lumiere, da Chanel, e na verdade foi a Débora, minha amiga, que me deu, gente, a melhor amiga da vida, né? Que me dá uma base Chanel, que ela não tava usando mais. E eu achei ela ótima, ela realmente deixa a pele super mate, e fica bem melhor pra gravar os vídeos, mas eu descobri que essa base não existe mais, então eu quero dicas de vocês de base mate, tá bom? E eu passo sempre com a... com essa esponjinha aqui, que aliás eu preciso lavar. Bom, gente, eu pedi pra vocês falarem os assuntos, né, que vocês queriam que eu conversasse, e muita gente pediu pra eu falar do hacker, porque, pra quem não sabe, a minha conta do Instagram foi invadida por um hacker, foi a coisa, uma das coisas mais horríveis, assim, que me aconteceu nesses últimos tempos, porque eu tava, normalmente, tava lá no Instagram, tudo, de repente, deu um logout, falou que eu tinha mudado minha senha, e eu não tinha mudado minha senha, e na hora eu sabia que tinha sido um hacker. E daí ele veio falar comigo no WhatsApp, pediu dinheiro, foi uma coisa bem tensa, assim, e o que mais, né, vocês podem pensar, nossa, mas ficou tão mal, assim, por causa do Instagram, mas, gente, são, tipo, sete anos de trabalho, sabe? Tudo que eu conquistei, todos os meus seguidores lá, são pessoas que eu conquistei com o meu trabalho, e cada foto que eu postei tem mais de 5 mil fotos, então cada foto minha é super pensada, sabe? Eu levo um tempão pra fazer as fotos, então eu fiquei triste, assim, com medo de perder um trabalho que eu demorei tanto pra conquistar, né? Porque, nossa, pra conquistar cada seguidor não é fácil, quem trabalha aí com isso sabe. Então, foi um sentimento horrível, e foi um sentimento também que, assim, nossa, tudo pode acabar muito rápido, né? Tipo, em um passe de mágico, uma pessoa entra lá, rouba tudo, ele podia apagar tudo, deletar tudo, então, foi uma coisa bem horrível mesmo, eu fiquei muito nervosa, eu fui parar no hospital de nervoso mesmo, eu não sabia lidar com a situação, mas eu quero fazer um vídeo especialmente sobre isso, falando sobre esse assunto, e dando dicas pra vocês, como vocês podem se proteger, porque, principalmente quem trabalha com isso, mas quem não trabalha também, né? Eu acho que ninguém gosta de ter sua privacidade, sua vida invadida, e é horrível pra todo mundo, então eu vou dar várias dicas, vou fazer um vídeo só sobre isso, só tô esperando aqui minha vida se acalmar um pouco, então, deixa aí nos comentários o que vocês querem saber, tá bom? Mas, graças a Deus, passou, eu ainda tô me recuperando, porque realmente foi muito, muito difícil pra mim, mas, tô melhor, obrigada por todo mundo que me apoiou aí nesses últimos dias. Pronto, de base, tô de primer, e gente, olha como tá mate a minha pele, eu tô achando o máximo, porque eu nunca tinha usado uma base mate antes, era sempre luminoso. Bom, agora vamos pro corretivo, eu tô usando, sem parar, esse corretivo da Abey, que é o Light 2, e ele é muito bom, porque eu tava sempre usando aqueles corretivos que eram mais líquidos, sabe? E esse daqui, ele é um meio termo, ele não é líquido, mas também não é aquele super duro, assim, que eu não consigo passar, que eu acho muito difícil de passar, craquela, ele é cremoso, assim, ele tem uma consistência bem legal, cobre bastante, eu tô super fã dessa marca, vocês sabem, e eu passo com o dedo mesmo, eu passo um pouquinho, assim, e depois eu passo a Beauty Blender, que eu comprei uma Beauty Blender pequenininha. E, gente, muita gente perguntou também da viagem, como foi pro Coachella, com as meninas, como que é viajar com blogueiras, e, gente, é muito legal, porque, assim, o bacana é que tá todo mundo fazendo a mesma coisa que você, então viajar com blogueira, quando você é uma pessoa normal, às vezes não é muito legal, porque a gente fica o tempo inteiro fazendo vídeo, tirando foto, sabe? É difícil, às vezes, porque a pessoa, sei lá, quer aproveitar a viagem, e você querendo ou não tá trabalhando, né? Mas, quando você tá com blogueira só, todo mundo te entende, não tem problema você ficar no celular, uma ajuda a outra a fazer os vlogs, a fazer as fotos, então, é muito legal, fora que as meninas são super fofas, né? E me perguntaram também, de cada uma, se teve algum bafo, se teve alguma briga. Gente, não teve nada, foi super tranquilo. Mas, óbvio que, assim, existe afinidade, né? A gente foi em várias meninas, e, como em qualquer trabalho, como num grupo de amigas mesmo, você tem mais afinidade com certas pessoas. Tipo, eu e a Jade, a gente convive bastante, a gente viajou já bastante juntas, fomos pra sempre a trabalho, e também, uma vez, a gente foi pra Cuba, também, de amigas mesmo. Então, a gente tem mais afinidade, então, lógico que eu fiquei mais com ela, mas não quer dizer que as outras não são legais. PS, eu também nunca passei pó na vida, e na viagem, a Joyce, que é uma criadora super fofa, que foi lá com a gente, que é amiga da Bia, ela usou pó, e eu achei o máximo, eu falei, gente, tem que usar pó, onde é civil? Então, ela mandou comprar esse aqui da Laura Messier, que ele é super famoso, é o pó translúcido, e agora, gente, eu tô a rainha do pó, simplesmente, a rainha do pó. E tô usando esses pincéis aqui, da Mari Saad, com a Oceane, que são lindos, e são incríveis. Eu tô amando, a Mari mandou de presente, eu amei. Gente, continuando, mas, assim, é muito legal sempre viajar, conhecer meninas novas. Eu, é... acho que a única que eu conhecia mesmo era a Jade e a Ná. A Jade, que eu já viajei bastante juntas, tal, a gente é amiga na vida pessoal também. E a Ná, eu também já conheci de alguns trabalhos, e ela é muito fofa, mas eu não conhecia as outras meninas, eu não conhecia a Bia, eu só acompanhava o trabalho dela aqui, principalmente aqui no YouTube. E ela é muito fofa, nossa, muito, muito fofa, uma menina muito querida, muito simples, muito legal. Então, é sempre bom, assim, viajar com blogueiras. É muito divertido, e não tem, não, brigas. Óbvio que deve ter alguma viagem que tem, né? Mas nessa, foi super tranquilo, todo mundo super profissional também, querendo fazer um trabalho bom. Agora, vamos para o contorno. Eu mostrei pra vocês no blog que eu comprei essa paleta aqui, da Benefit, que tem cinco blushs, e tem alguns pra contorno, tem alguns blushs mesmo. E eu vou usar esse Hoola aqui, que ele é incrível pra fazer contorno, e vou usar com outro pincel da Mari Saad. Gente, eu tô me achando com esses pincéis, porque eu nem sabia usar pincel. Então, eu fui pesquisar lá, vi um vídeo da Mari, e agora eu tô achando que eu tô incrível. Bom, mas sobre viagens, né? Quais as próximas viagens que eu vou fazer? Gente, eu viajei muito já esse ano, eu sempre gostei de viajar, sempre viajei muito, mas esse ano tá campeão. Eu fiz as contas aqui, eu já fiz quatro viagens internacionais, a trabalho ou não, né? Mas todas mais ou menos é um pouco a trabalho, porque eu fico lá 24 horas filmando, então todas eu conto um pouco de trabalho, né? E é muito legal, eu tô vivendo o meu sonho, realmente, porque eu amo viajar, e com o projeto lá vão elas, e eu mudei um pouco, gente, esse ano, assim, o meu foco. Porque antes eu era um pouco mais focada, tipo, pra moda, pra fashion week, esse tipo de coisa. Só que eu percebi que não era a coisa que eu mais gostava de fazer, tipo, eu prefiro mil vezes, sei lá, ir pra Tailândia e andar de moto no Mianmar do que tá na primeira fila de um desfile em Paris. Então eu comecei a me conhecer mais, perceber essas coisas sobre minha personalidade, e fazer escolhas profissionais que reflitam isso, sabe? Então, acho que esse ano, é... Isso aconteceu muito, sabe? Minhas escolhas têm refletido muito essa minha personalidade, e eu tô muito feliz, eu sinto que vocês estão gostando muito, a resposta de vocês tá muito legal, porque eu sinto que quando a gente faz as coisas com o coração, eu tenho certeza, na verdade, eu não acho, não, eu tenho certeza, que as pessoas sentem, né? Então isso tá muito legal, eu realmente mudei o foco, tanto o meu blog, tanto o meu Insta, né, quanto aqui o YouTube, tá muito mais lifestyle, sabe? Eu amo moda, tudo, mas o que eu gosto mesmo é de mostrar coisas diferentes, mostrar meu lifestyle pra vocês, e eu tô muito feliz com essa mudança. Agora vamos pro blush, eu vou fazer uma mistura, eu vou passar esse Sun Kiss aqui da AB, que ele é um... tipo um bronze, ele tem uns brilhinhos, assim, com esse Well Done da AB, que também tá sendo meu preferido, ele é bem aquela cor de saúde mesmo, e os blushes da AB, gente, são muito bons, eles duram bastante, eles têm uma fixação muito boa, sabe? Tô gostando bastante, e eles são lindos, e o legal dessa marca é que ela é brasileira, né? Mas não testem animais, sabe? Tem uma filosofia bem legal, os produtos têm vitamina E, eles fazem bem pra pele, então, assim, é uma marca bem legal mesmo, eu tô amando os produtos deles, tô usando bastante, vocês percebem. Então eu vou fazer essa misturinha, vamos ver se vai dar certo. Gente, eu tô me achando na maquiadora nesse vídeo, eu nunca fiz maqui e falantes, até desmorzar isso. Agora vamos pros olhos, eu vou usar essa paleta também da AB, que é de sombra, e são sombras, gente, eu praticamente só uso esse tipo de sombra, que é marronzinho, preto, nude, é tipo a Naked, sabe? Aquelas cores básicas mesmo, que dá pra você levar em viagem e tal, faz aquele olho, tanto olho dia a dia, quanto aquele olho mais noite, sabe? Você consegue fazer os dois com essa paleta aqui, eu acho muito boa, as sombras também têm um pigmento ótimo, eu adoro, e eu vou usar, é uma maquiagem básica hoje, tá, gente? Senão eu não vou conseguir falar e fazer maquiagem. Então eu vou usar essa daqui, que é a Latte, vou colocar aqui no conca, vou dar uma esfumadinha. Bom, gente, voltando ao assunto das viagens, né, vocês perguntaram como é que faz, Luísa, tanta viagem, como faz com a família, o namorado, mas estão preocupadas com o namorado, né, como que eu faço pra viajar tanto, o namorado como fica? Gente, não é fácil, porque eu namoro à distância, então já tem esse problema, né, que o Aldo mora em Curitiba, eu moro em Londrina, então isso já não é fácil, e ao mesmo tempo eu viajo muito, eu tô... Eu, em março, por exemplo, eu passei três dias apenas no Brasil, então é difícil, não é fácil, mas eu acho assim, é a minha profissão, sabe? Eu tô... Tô crescendo muito na minha profissão, eu tô tendo um monte de oportunidades incríveis, e eu tenho que agarrar essas oportunidades, sabe? Eu sou jovem, né, eu ainda não tenho filhos, eu não tenho uma família ainda, então eu tô na fase de me jogar mesmo, de explorar, e de focar no meu trabalho, né, porque a gente não sabe até quando a minha profissão vai durar, vocês vão gostar de mim, vocês vão continuar me acompanhando, então eu tenho que realmente agarrar, me agarrar às oportunidades que aparecem, e eu sou muito feliz fazendo isso, sabe? Eu sou muito feliz viajando, eu sou muito feliz compartilhando tudo isso com vocês, então às vezes a gente tem que renunciar algumas coisas da vida pessoal pra... em nome da vida profissional, e eu acho que são fases, né, e o Aldo tá entendendo, às vezes óbvio que ele fica chateado com algumas coisas, não fica, tipo, sente falta, né, eu sinto falta dele também, o que é normal, mas eu acho que a gente tá conseguindo, assim, achar um equilíbrio, sempre que eu tô no Brasil, a gente dá um jeito de se ver, ele vem pra cá ou eu vou pra lá, então assim, gente, não é fácil, não é fácil de jeito nenhum, mas eu acho que, assim, tanto como minha vida é uma loucura, as pessoas que estão à minha volta, tanto os meus amigos, família, namorados, eles têm que entender que eu não tenho uma vida normal, né, que eu tenho essas viagens, que eu tenho esse trabalho, e tem que entender isso, ó, tomara essa minha make, gente, ó, nem eu tô acreditando nessa, ah, gente, ó, esse aqui eu tô usando tudo da Marissa Ad, veio, tipo, vários pincéis no kit, e são todos muito bons, sério, gente, eu tô quase finalizando a maquiagem, porque assim, comigo, né, vocês sabem que não é nada muito elaborado, é, e eu vou usar aqui, só pra fazer um, pra deixar mais bonitinho aqui, no rente aos cílios, que isso daqui são cílios fio a fio, tá, que eu uso, é, rente aos cílios, eu vou passar um pouquinho de sombra preta, com esse pincel chanfradinho aqui, é bem pouquinho, eu vou usar essa paleta da Abel também, é bem pouquinho, só pra dar aquele, sabe, ah, gente, outro assunto que eu queria conversar com vocês, é sobre a minha plástica no nariz, porque, até eu esqueço, eu acho que vocês esquecem também, porque, pra quem não sabe, até vou deixar o link aqui embaixo, eu fiz plástico no nariz, na verdade, assim, não foi uma plástica, né, eu só, eu tinha um ossinho aqui no nariz, assim, que ele tava crescendo, e eu só dei uma lixadinha aqui, e, mas, nossa, eu fiquei muito feliz com o resultado, eu acho que, cada vez que eu olho, eu falo, eu chego, eu chamo minha mãe, nossa mãe, olha como tá bonitinho meu nariz, porque, plástico é assim, né, gente, com o tempo, vai desinchando, tal, e vai ficando cada vez melhor, e, eu fiquei muito feliz com o resultado mesmo, eu acho que ficou super natural, porque meu nariz era assim, antes, sabe, aquele calombinho, ele foi crescendo com o tempo, então, só voltou como era, não foi nenhuma transformação radical, assim, e, nossa, eu fiquei super feliz com o resultado, achei ótimo, e, gente, eu não penso em fazer outra plástica tão cedo, que eu já tenho silicone, e esse negócio do nariz, né, eu não penso em fazer, gente, eu recebo tanta gente que querendo fazer parceria de bichectomia, vocês nem imaginam, mas eu tenho muito medo de fazer, de tirar a bochecha, e depois quando eu ficar velha, a gente quer ter gordurinha no rosto, né, daí eu senti falta dessas gordurinhas no rosto, dessa bochechinha, ainda até acho meu rosto super redondo, assim, eu acho que o estilo Kardashian ficaria bonito, mas eu não tenho coragem de fazer, não tenho de jeito nenhum, ah, uma coisa que eu queria fazer, é fazer, colocar mais boca, sabe, um pouquinho, que eu já fiz isso há mais de um ano atrás, e ficou super bonitinho, só que saiu tudo, sabe, porque dura mais ou menos um ano esse preenchimento, e daí o meu já saiu praticamente, e eu queria fazer mais, mas o problema, gente, é que quando você acaba de fazer o preenchimento, você fica parecendo aquela boca de pata, assim, sabe, e como eu tô trabalhando demais, eu não posso ficar uma semana sem gravar vídeo, sem tirar foto, eu não quero tirar um vídeo, assim, entendeu, então, daí eu tô esperando, eu tô em um momento mais off, assim, nos cílios de baixo, eu vou passar esse rímel aqui da Clinique, que eu sou apaixonada, que ele é próprio para os cílios de baixo mesmo, ele é bem pequenininho, e eu sempre compro quando eu viajo, gente, eu adoro passar rímel nos cílios de baixo, mas assim, eu como não sou muito jeitosa, é, tenho maior dificuldade, porque eu manjo tudo, então esse daqui é mais fácil. Na sobrancelha, eu vou passar esse produtinho aqui, que é da Charlotte Tilbury, que é super bom, mas assim, eu vou passar bem pouquinho, porque eu não gosto muito de sombrancelha marcada, vocês sabem, né, gente, que eu gosto de mix naturais mesmo. Gente, eu tô sofrendo tanto, vocês não sabem, com esse negócio de hacker, quando o hacker dentro, eu falo, ah, vou fazer uma promessa, sabe, para dar certo, porque eu fiquei mais de uma semana, nessa tensão, sem conseguir meu Instagram de volta, ele tentando pegar de volta, e daí eu resolvi fazer uma promessa, e eu falei, eu vou fazer promessa de Coca-Cola, porque eu sou muito viciada em Coca-Cola, Coca-Cola zero, gente, eu sou assim, sério, viciada, eu tomo todo dia, é uma coisa horrível, mas eu realmente sou viciada, e agora eu tô, tenho que ficar um mês sem tomar Coca-Cola, e gente, sério, tô sofrendo. Ai, Muriel chegou aqui hoje, eu tava mal-humorada, né, Muriel? Sim. Eu estava mal-humorada, porque eu queria uma Coca-Cola, gente, porque eu tava com muito sono, porque assim, lá na Califórnia, eram quatro horas a menos, o fuso, e daí, eu não tô conseguindo dormir, certo, ontem eu fui dormir às seis horas da manhã, daí hoje eu acordei sete e meia, então assim, eu tô, e a Coca-Cola é minha cafeína, sabe, então, gente, tá, sério, eu tava sofrendo, eu tô até mal-humorada, essa semana sem Coca. Gente, maquiagem tá quase acabando, agora te falta a boca, eu vou passar esse lápis aqui, da Mac, Mac, até hoje eu não sei como que é, que chama o Whirl, deixa eu falar, é pra sair, gente. Não, gente, esse negócio de fuso, é uma loucura, agora eu vou viajar de novo, nossa, é uma viagem incrível, que eu tô muito feliz, eu vou pra França, eu vou, sou a única, gente, é convidada pela L'Occitane, pra representar o Brasil, eu vou representando o Brasil, lá na França, pro lançamento do novo perfume deles, então, e vai meninas de, da Europa, nos Estados Unidos, e eu vou representando o Brasil, e eu tô muito feliz, é uma super conquista pra mim, né, eu fui convidada pela equipe internacional deles, lá da França, então, assim, eu tô muito feliz, tô muito animada, e é uma marca que eu amo, então, realmente, vai ser muito incrível, o perfume, gente, é maravilhoso, é, eu tô animadíssima, mas eu já vou segunda, então, eu fiquei assim, três, cinco dias no Brasil, e já vou, e o fuso horário lá, acho que são cinco horas a mais, então, você imagina, eu nem, eu nem tô, tô conseguindo ainda me encaixar nesse fuso do Brasil, e daí já vou pra seis horas a mais, mas, eu tô fazendo o que eu amo, eu tô muito feliz, então, vale a pena, passei esse gloss aqui, da Abey também, que é meu preferido, eu tô usando praticamente todos os dias, que ele chama Red Spurge, tem várias cores lá, mas esse aqui eu amo, porque eu acho que ele é um, um cor de boca, mais rosadinho, né, mas ele fica bem natural, e ele é um gloss, que gloss é super em alta, mas ele não é aquele gloss que, sabe, bate cabelo, e daí fica tudo grudento, que eu não gosto, ele é um gloss mais natural, ele é confortável na boca, sabe, dura bastante, então, eu amo, e é praticamente isso, agora só falta o, o, iluminador, que eu vou usar esse da Abey também, porque ele pro dia a dia, ele é legal, porque ele é uma cor champanhe, assim, ele não fica, ele é bem natural, sabe, então, dá aquele glow, mas sem ficar aquela coisa, super brilhante, assim, que eu acho que também não combina pro dia a dia, ele é bem natural, do jeito que eu gosto. Ai, gente, eu vou falar, eu tô muito feliz de fazer esse, esse bate-papo com vocês, que eu realmente tava com saudade, eu quero fazer mais, eu quero que vocês me falem, qual assunto vocês querem que eu converse, eu quero fazer aquele bate-papo de amiga, sabe, então eu quero que vocês falem pra mim aí nos comentários, que assunto vocês querem que eu converse, pra gente fazer mais papo de amiga, se vocês gostaram desse Maqui e Fala, e é isso, gente, a maquiagem está pronta, Muriel, tá bom, porque, gente, não é fácil fazer a maquiagem e falar, gente, tá, não é fácil não, viu, tá bom, Muri, vou passar um pouquinho aqui no nariz também, bom, gente, é isso, essa é a make que eu vou usar agora pra tirar fotos, gravar mais vídeos pra vocês, espero que vocês tenham gostado, e deixa aí nos comentários sobre que assunto vocês querem que eu fale, porque eu realmente tô com saudade de ter esse bate-papo com vocês, e eu tô gostando muito da interação com vocês, gente, principalmente aqui no YouTube, é muito legal, é incrível, eu me sinto realmente próxima, e tô amando tudo isso, queria agradecer também, e é isso, quem não tá inscrito, se inscreveu aí no meu canal, curtam esse vídeo, e até a próxima, tchau,